Meninos e meninas, bom dia. Eu sou a Anitta 1. Hoje nós vai dar continuidade no nosso bordado. Vocês vai precisar de uma tesoura, vocês vai precisar de uma agulha, nós ainda vai passar essa linha creia azul aqui, 125. E depois nós vai trabalhar com a outra linha, tá? Meu tecido tem 38 de largura com 17 de altura a faixinha. Então, essa é uma faixinha de vagonite de linha pra nós fazer aqui. E vocês fazerem na casa de vocês também, né? Vocês podem fazer na toalha, podem fazer no tecido mesmo e aplicar na toalha. Onde vocês desejam, vocês aplicam, ó. Que é o começo, ó. Comecei aqui. Fica muito bonito, depois de pronto, fica lindo. E as meninas gostam também, né, de vagonite de linha, então a gente tem que fazer. Pra nós poder fazer aí. Aqui eu já traduzi minha agulha aqui, ó. Vou pegar no ponto, dou três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove aqui, dez. Vou pegar dez pontos. Aqui nós pegamos dez pontos. Ele é feito com onze, né? O começo é onze. Aí vocês, conforme vai fazendo, ele vai diminuindo. E vai subindo as folhinhas pra cima. Então, aqui é o começo, né? Aqui é o começo, né? Agora nós vai trabalhar aqui, ó. Nós sobe aqui e pega dois pontos. Dois pontos. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega três pontos. Em cima do dois pontos, pega três. Aqui nós vai descer, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Aqui nós desce aqui no meio, ó. Vamos pegar sete pontos. Porque foi feito com oito, né? Então, pegar sete aqui, ó. Sete pontos. O primeiro vídeo é esse azul aqui do meio, tá? Pra vocês fazerem aí. Já tá no canal, já. Aqui sobe aqui, ó. Pega dois. Dois pontos. Aqui nós sobe em cima aqui, ó. Pega três. Três pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Dois pontos. Nós desce aqui. Aqui nós arrumamos a linha aqui, ó. Aqui nós desce, pega sete pontos aqui, ó. No meio. Aí aqui vai diminuindo, tá? Só que a florzinha vai ficando maior em cima. Sete pontos. Aqui nós sobe. Pega dois pontos aqui, ó. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega três. Três pontos. Três pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Se vocês gostar do vídeo, dá um like pra mim. Inscreve no meu canal. Compartilha com amigo e amiga. Dizca lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Aqui o meio, ó. Sete pontos. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Aí nós sobe. Pega três pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E nós desce aqui embaixo aqui, ó. Pega sete pontos aqui, ó. Até o final do bordado, tá? Tem que fazer até o final. E a sete que nós sobe, ó. Pega dois pontos. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega três pontos. Aqui nós desce. Pega dois pontos. Aqui nós desce aqui, ó. Pega sete pontos aqui no meio. Aqui nós sobe. Pega dois pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega três pontos aqui. Aqui nós desce aqui, ó. Pega dois. Dois pontos. Aqui nós desce aqui no meio, ó. Pega sete pontos. Aqui nós desce aqui. Aqui nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Dois pontos aqui no meio. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega três pontos. Que nós vai pro final, tá? No meio aqui, eu tô indo pro final. Se você estiver fazendo aí também, é pro final também. Que nós desce aqui, ó. Que nós desce aqui, ó. Pegar onze pontos aqui, ó. Que é o final do bordado, tá? Do lado lá começa com onze. Do lado de cá termina com onze pontos também, ó. E fica assim. Olha como fica bonito. Ó. Fica bem bonito depois de pronto. E a cor da linha, vocês fazem com a cor que vocês estiverem em casa, tá? Que vocês estiverem aí, vocês fazem. E agora, nós vai trabalhar com essa linha aqui, ó. Três, cento e vinte e cinco, azul bebê. Que nós pegamos. Quase cinco pontos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos aqui. Dez pontos. A linha, eu medi quatro vezes. Quatro vezes a largura do meu tecido, tá? Porque daí vai aumentando, né? O de vocês aí, vocês medem também, tá? Que nós só pega dois pontos. Dois pontos aqui. E aí, nós sobe aqui em cima aqui, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Dois pontos. E aí, nós conta. Um, dois, três, quatro. Na de quatro, você pega dois pontos. E aí, nós desce de novo, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos aqui. No meio, um, dois. Que tem um, um e meio. Que nós, no meio aqui, ó. Nós pega seis pontos. De novo. Pegamos sete, né? Agora, nós pega seis. Agora, nós sobe aqui, ó. E nós pega dois pontos aqui, ó. E aí, nós sobe aqui, conta um, dois, três. No de quatro, você pega dois pontos. E aí, desce aqui, ó. Pega dois. Conta quatro carreirinhas. Quatro carreirinhas. Uma, duas, três carreirinhas. No de quatro, você pega dois pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos aqui. Aqui, nós desce no meio aqui, ó. Vamos pegar. Dois. Seis pontos. Aqui, nós sobe. Pega dois pontos aqui, ó. Aqui, nós sobe aqui, ó. Pega dois. E nós conta um, dois, três. No de quatro, você pega dois pontos. No de quatro carreirinhas, você pega dois pontos. Aí, você desce aqui, ó. Pega dois pontos. Aí, você desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega dois. Aí, você desce aqui, ó. Pega seis pontos. Você pode bordar com agulha de costura também. Fica bom também. Fica bonito também. É. Deve passar na linha dentro, né. Aí, dá. Pega seis pontos. Que nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos aqui. Dois pontos. Que nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Aí, nós contamos. Um, dois, três. Nós de quatro carreirinhas. Pega dois pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E essa é a continuação do bordado, tá? Que nós desce aqui, ó. Pega seis pontos. Pega dois pontos. Que nós sobe. Pega dois. Que nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Olha como fica lindo. É dois pontos. Aqui nós sobe aqui, ó. Conta uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas, pega dois pontos. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos aqui, ó. Aqui nós desce, ó. Pega dois pontos. Que nós desce aqui, ó. Pega seis pontos aqui, ó. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um.